Viu só? Já deu pra ver que o programa hoje tá bem surtido com vários assuntos, várias informações e claro que a gente quer a sua presença, a gente quer a sua audiência. E a gente já começa a falar sobre o movimento de cultura popular do subúrbio, né? Lançou a campanha Ocupa Parque, que é esta iniciativa visa mobilizar a sociedade civil pra promover a arte, cultura, turismo, esporte e oportunidades de emprego como medidas pra combater a alta criminalidade no subúrbio ferroviário de Salvador. A campanha se concentra nas oportunidades oferecidas pelo Parque São Bartolomeu em termos ambientais, sociais e econômicos. Quem vai mostrar tudo pra gente a partir de agora é a nossa querida Ana Portela, que esteve por lá. Bora conferir? Olha só. Considerada a única reserva de Mata Atlântica situada em área urbana, o Parque São Bartolomeu fica aqui situado entre Pirajá e o subúrbio ferroviário de Salvador. Esse espaço de muita beleza, de natureza viva, está acontecendo eventos que vão trazer mais vida, saúde, reflexão e religiosidade para esse lugar. E comigo aqui o Hamilton. Ele que é o Hamilton Carvalho, o idealizador desse projeto Ocupa Parque. Fala um pouquinho aí desse movimento. Então, Ana, satisfação. O Ocupa Parque é uma idealização do MCPS, o Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, uma organização da sociedade civil que existe aqui no Parque São Bartolomeu há 21 anos. Então, há 21 anos o MCPS tem um parque como a sua bandeira de luta. E perceber isso, né, que vocês estão vendo aqui, o poder da arte, da cultura, da interação em comunidade a favor da transformação do nosso lugar. Essas atividades são atividades gratuitas, tá bom? A escolinha de boxe, a aula de dança. E é só nos achar no nosso Instagram, mcps.subúrbio. Lá tem as informações sobre as nossas ações e o link de participação. Então, quem quiser participar, é só interagir conosco. Quem quiser trazer a sua atividade artística, o seu projeto de teatro, de dança, de música, de poesia, que o Ocupa Parque é também essa vitrine de mostra do produto artístico feito na nossa comunidade, em especial no nosso subúrbio ferroviário de Salvador. E eu tô vendo também que o Ocupa Parque também recebe as mulheres empreendedoras, não é isso? Pois é, um dos objetivos da campanha Ocupa Parque é justamente essa, é juntar esses empreendedores, prestadores de serviço, o artesanato ter uma marca muito forte, pra que venha oferecer seus produtos, potencializar essa ação cultural e construir renda para essas empreendedoras. O que você faz aqui? Tinturas em garrafa, artesanato sustentável. Qual o seu empreendimento, Zilda? Trabalho com crochê, sou artesã de Cajazeiras e hoje está expondo aqui, no Ocupa Parque, nossa quarta edição e é maravilhoso. Temos pulseiras, tudo de artesanato, eu e as amigas aqui hoje. Ali a Vanessa é da ginástica rítmica, né? E ela já tá no nível, Ana Portela, muito avançado, então ela já faz competição internacional, inclusive. Ela agora vai participar de uma competição internacional. Tem um menino aqui que você falou, que é um menino que fala muito bem, conta a nossa história da ecologia aqui do Parque São Bartolomeu. Vou pedir aqui a C, pra poder mostrar essa criança aqui, linda e maravilhosa. Como é seu nome? Diego. Diego de quê? Falcão. Diego Falcão, quer dizer que você fala muito da ecologia. Quem lhe ensinou, assim, quem lhe deu esse prazer em falar sobre a natureza? A minha mãe, ela começava a plantar, ela me falava das histórias, da infância dela, que ela gostava de plantar no quintal dos avós dela. Então eu comecei no meio de um quintal cheio de mata enorme, aí eu comecei a me inspirar no que minha mãe fazia e comecei a pesquisar. E agora, hoje em dia, eu falo, eu gosto de pesquisar e falo essas coisas. Tem o Box aqui também, a galera do Box, que está aqui mostrando um pouco do trabalho dele pras crianças. Tudo bem? Como é seu nome? Edson Bordes. Edson, você que é o instrutor aqui? É, a gente faz parte de um projeto social aqui na comunidade mesmo, vizinha, no Alto do Cabrito, que é o Projeto Sonho de Viver, onde a gente conta com algumas crianças, né? Tira de Alto do Cabrito, traz aqui no Parque São Bartolomeu, pra gente já fazer interação entre bairros, a gente leva também pra outras academias, pra que a gente faça um trabalho de socialização com essas crianças e mostrar a eles que através do esporte a gente pode ser cidadão também. Eu estou aqui impressionada com tudo que eu estou vendo aqui no Parque São Bartolomeu, esse lugar de muita natureza, esse lugar de vida, esse lugar que você pode vir, se divertir, pode também fazer reflexão, pode cuidar um pouco da saúde e também da religiosidade, né, Hamilton? Aqui o parque também é muito religioso, né? Exatamente, Ana, exatamente. Então você está vendo ali, né, os orixás sendo representados na escultura do artista Bel Borba, né, as cachoeiras, cada uma dessas cachoeiras leva o nome de um orixá. A próxima edição do Ocupa Parque será no dia 7 de janeiro, é o Ocupa Parque de Férias, então com a programação totalmente infantil pra que as famílias tragam suas crianças para interagir aqui com o parque. No dia 21 a gente já vai fazer um Ocupa Parque direcionado à religião de matriz africana, então o parque vai virar um grande terreiro, né, com os apochés tocando e os adeptos, os simpatizantes da religião de matriz africana interagindo aqui conosco. Então pronto, eu já vou chegando aqui, ó, já com as meninas, meninas todos cheios de vida, vou dançar um pouquinho, vou deixar as meninas aqui dançando agora, vai! Eu preciso dar os parabéns, eu acho muito válido e a gente tem que exaltar sim toda e qualquer iniciativa que resgate a cultura, que promova, né, bem-estar, saúde, porque aí é um misto de energias, né, que a gente pode estar citando aqui. É bem-estar, é saúde, é cultura, enriquecimento cultural, é você estar ocupando espaços, né, até no mundo que a gente vive hoje, tão atrapalhado, né, que a gente vê tantos valores aí invertidos, distorcidos, e a gente vê, né, uma iniciativa como essa, que acaba mobilizando, né, a família toda, você vê que tem opções aí pra crianças, pra adolescentes, pra galera, né, da mais velha. Então fica aqui o nosso parabéns, né, e que bom que ficou tudo lindo, dessa forma que sirva de exemplo para que outras iniciativas venham, iniciativas como essa daí, né, coisa boa. Tchau.